Existe um elemento na lei da atração que é fundamental para você obter resultados. O problema é que nenhum conteudista ensina isso na internet. E essa é a chave para os seus resultados chegarem. No vídeo de hoje eu vou te revelar o que esconderam de você que é fundamental para os seus resultados chegarem e chegarem rápido. Eu sou o professor Carlos Dantas e aqui no canal eu treino as pessoas com lei da atração e desenvolvimento pessoal através da metodologia PAC Preparo, Aplicação e Controle. A metodologia é mais rápida e fácil de se obter resultados usando o poder da mente. Gente, canais, conteudistas, filmes, autores de livros, treinamentos, todos eles só ensinam o que fazer, mas não ensinam como controlar que é a etapa definitiva para que você siga conquistando. Sem a etapa de controle a lei da atração não funciona. Por isso que tem tantos métodos por aí que as pessoas até aplicam certinho, às vezes até acreditam, mas acabam perdendo a bênção exatamente por desconhecerem a etapa de controle que eu passo a apresentá-los a partir de agora. Primeiro, o que é controle? Controle é a terceira etapa da metodologia PAC. Preparo, Aplicação e Controle. Na etapa de preparo, você prepara a sua mente para realmente atrair os seus desejos através da força do seu pensamento. Na etapa de aplicação, você começa a aplicar ferramentas, a aplicar a lei da atração, a aplicar as ferramentas no preparo e aí começa a viver pela lei da atração de fato. Aí, a partir desse instante, é que vem todo o diferencial, que é a etapa de controle. É a etapa de controle que não vai deixar você naquela agonia. Será que vai ser amanhã? Será que vai ser depois de amanhã? Será que eu estou errada? Será que eu não estou? Isso faz com que você perca as suas bênçãos se você estiver perdido. Então, não adianta você aplicar a lei da atração, aplicar as técnicas, seja as minhas, seja de qualquer conteudista, se você não tiver um controle. Por isso, eu desenvolvi a metodologia APAC Prepara, Aplicação e Controle, que fica famoso a cada dia por ser o método mais fácil e rápido de se obter resultados usando a lei da atração. Por que é importante se manter no controle? Gente, se você não se mantém no controle, você é pego por crise de ansiedade, crise de desespero, começa a duvidar de tudo, perde até às vezes as bênçãos que conquistou, porque, gente, você precisa esmanter as coisas, você tem que conquistar e possuir, não é? Às vezes a pessoa conquista, perde, aí não sabe o que foi, eu estou errando, eu não mereço, aí começa a se perder. Calma, calma, calma. É só fazer a etapa de controle do método PAC que você passa a ter controle durante a aplicação da lei da atração. Aí como é que as coisas não dão certo? Vão dar certo. E quais são as etapas do controle, afinal de contas? Primeira, se manter na frequência. O que é se manter na frequência? Você sentir o seu resultado, você viver o seu resultado, você viver a sua conquista, você sentir que ela já está na sua mão. É tipo assim, é para você, eu vou dar um exemplo bem claro, é como se você já tivesse comprado um terreno, já tivesse comprado todo o material e já tivesse pago toda a mão de obra. Então você precisa agora o quê? Se manter na frequência para aquela casa sair. Já está tudo pronto, é só você fazer a sua parte agora. Essa é a sua parte. Agora se você se descontrolar, perde materiais, quebra, a mão de obra dá errado, precisa de ter um controle. Então, se manter na frequência do seu resultado, é se você está buscando pagar as suas dívidas, é sorrir sabendo que já pagou, é não ficar se perguntando o como. Quando você pergunta o como, a etapa de controle existe para que esse como deixe de existir, porque ele mostra para o universo que você está com dúvidas. Por isso a etapa de controle faz toda a diferença, porque as pessoas vêm, aplicam, às vezes até estão já na frequência, mas saem, porque não têm o controle. Aí qualquer objetivo, ou perdão, qualquer oposição que apareça, as intempéries vão aparecer. Lei da atração não é mágica, você vai passar por todos os problemas, todo mundo só vai vencê-los facilmente. A diferença é essa, para quem usa a metodologia. Então, sem o controle, até te tirar da frequência, te tirar do teu foco, vai te tirar. Segunda etapa, controle dos seus pensamentos sabotadores. Sabotadores. Medo, desespero, ansiedade, dúvida. Estão percebendo que isso tudo aqui invalida a sua cocriação, invalida a sua preparação, invalida a tua aplicação. Aí teu resultado não chega, aí chega um pouquinho, aí você perde, aí você conquista, aí no dia seguinte vai para outro objetivo, aí deu um pouquinho diferente, você já é. Onde é que eu estou? já perdeu o controle. Gente, por isso, vocês estão vendo, não precisa nem eu ficar dizendo que a etapa de controle ela vai fazer toda a diferença, ninguém tem. Nenhum curso, nenhum treinamento, nenhum conteudista, nenhum livro ensina isso. Eles ensinam você o que é a lei da atração, como surgiu, como aplicar, dão depoimentos, não estou aqui para duvidar, só que algumas pessoas entram, conquistam e depois desistem. Vocês acreditam por quê? Porque desconhecem o controle da mente na lei da atração. A terceira etapa do controle é você perceber os dias ruins, perceber as conquistas, você precisa perceber suas conquistas diárias, as pessoas não percebem que a lei da atração abre caminhos. aí você vai de carro trabalhar, nunca tem vaga, começa a achar a vaga. O lugar no ônibus aparece, começam a aparecer coisas com mais facilidade, antes não era difícil, as coisas começam a fluir para você de forma natural. E você vai ter essa sensibilidade, você aprende na etapa de controle, de saber quando o dia está bom, quando o dia está... Você precisa só relaxar, somente aplicar técnicas de energização, o dia de você ir para dentro do seu objetivo. Então, essa etapa é fundamental, o controle foi pensado para te cercar de vigias, para que você não saia do seu foco. É por isso que o método está tão certo, é por isso que ele é tão famoso, porque ele é rápido, porque ele foi pensado com uma inteligência por trás. Não é que o Carlos é inteligente, não. A inteligência da metodologia, ela se encaixa, elas estão sempre presentes na sua vida, é por isso que quem entra na lei da atração, através e aplica a metodologia PAC, segue conquistando, porque é a única que tem a etapa de controle. E a quarta etapa, gente, do controle, é você entender que você precisa elevar a sua consciência. Como é isso, professor? Caramba, eu conquistei um carro com a lei da atração, um exemplo, só? Não, não, você está no controle, você controla a sua mente, você se prepara, você aplica e você controla. Então você tem um, você vai pensar em uma maneira de ter dois, vai pensar em uma maneira de fazer aquele carro, dar dinheiro para comprar outro, vai pensar em uma casa, vai pensar em outro empreendimento, pagou suas dívidas, agora para para pensar em investir, você nunca investiu, passa a investir. ou seja, você sempre vai querer mais. E isso não é ganância, não. Ganância é diferente. Fica aquela ambição saudável. O que é uma ambição saudável? É aquela ambição que você sabe tranquilamente, que você aplica técnicas da lei da atração e você vai ter os resultados. Essa ambição é deliciosa, totalmente diferente de ganância. Tá bom, gente? Pessoal, eu falei para vocês aqui bastante sobre a metodologia PAC, falei mais ainda da etapa de controle, porque ela é o diferencial total, porque ninguém tem. Então assim, aqui você consegue se preparar, consegue atrair, consegue resolver problemas e consegue controlar. E tem três maneiras de você aplicar a metodologia PAC. A primeira delas é que você, maratonando aqui no canal, você vai encontrar vídeo de preparo, de aplicação, de controle, vídeo de técnicas, vídeo de energização, enfim, você vai encontrar um vasto material para você ir experimentando a metodologia mais rápida e mais fácil que tem. A segunda maneira é entrando para o treinamento com a metodologia PAC. Lá você vai encontrar um passo a passo que você segue esse passo a passo, prepara a sua mente, começa a aplicar a lei da atração, começa a aplicar as técnicas e o controle começa imediatamente e você entra num grupo de WhatsApp junto com o professor. O único treinamento que tem o conteudista presente tirando dúvidas é a metodologia PAC. Tá certo? Aí lá você deixa as suas dúvidas, os seus desejos e eu vou te orientando, eu vou te treinando de fato a como aplicar a lei da atração usando a metodologia PAC. E a terceira maneira é ser um mentorado ou um mentorado meu. Tá bom, gente? Gente, foi um prazer mais uma vez. Fica aí o convite. O link do treinamento está na descrição. o link da minha assistente também. Não deixa pra amanhã. Você vem lutando, tenta aqui, tenta ali, vai ali, não consegue, conquista, perde, faz o curso de um, faz o curso de outro, lê o livro de um. Gente, conhecimento não faz mal. Agora, mal aplicado, faz. Aí você segue o caminho de um, segue o do outro, segue o do outro e não sai do lugar. Então não perca essa chance não. Clica, fala com a minha assistente, se não for o seu momento para o treinamento, que você comece assistindo os vídeos, porque você começando pelos vídeos, fatalmente você uma hora vai se tornar meu aluno, porque invariavelmente, não varia, aplicou a metodologia PAC de forma correta, os resultados chegam e não param mais. Gente, foi um prazer mais uma vez. Até o próximo vídeo. Um beijo grande, foco, fé e muitos resultados, pessoal.